E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje eu vou dar uma dica bacana pra vocês aí de soldagem mig, mig mag aqui sobre algumas questões que muitas pessoas pensam que a gente tem que fazer a solda somente com o bocal bem próximo e quando acontece algum imprevisto de fazer alguma solda, tipo estrutura de barracão onde que a chapa faz aquele vínculo e você não consegue encostar o bocal muitos, vou mostrar o melhor pra vocês aqui muitos acham que às vezes não conseguem estar efetuando a solda e aí acabam usando até um eletrodo teve um amigo meu que perguntou, falou, eu não consegui soldar com a mig eu tava fazendo uma tesoura dessas de barracão aqui, e aí eu não consegui soldar com a mig porque era uma fresta assim, tipo assim pessoal, às vezes você vai soldar alguma chapa dessas tesouras aqui eu tô somente simulando, tá vendo? aqui no caso fica uma fresta, fica apertado e você não consegue encostar o bocal ali eu vou tentar filmar melhor aqui pra tentar explicar pra vocês aqui pessoal, a maioria dos amigos que é iniciante eu digo, não que seja profissional mas quem é iniciante, às vezes comprou a mig, porque o pessoal vê vídeo de solda mig necessitando encostar bem o bocal aqui, bem pertinho pra efetuar a solda nesse cantinho quando é uma cantoneira, tranquilo, dá a distância certinho pra fazer a solda, estão vendo? mas o que o pessoal tem mais dúvida é isso daqui às vezes eles nem tentam soldar, acham que não dá certo quando acontece esse V aqui, bem fechado, tá vendo? olha lá, então aqui no caso, por exemplo, eu fosse soldar essa peça aqui necessitava de me soldar aqui, tá mais ou menos a 22mm, 23mm o bocal do local que eu vou soldar então, muitas pessoas que é iniciante de soldagem mig acham que não conseguem, aí nem tentam fazer o serviço lá pega o eletrodo, porque o eletrodo ele é fininho, ele vai entrar lá embaixo não, aqui tranquilo, então eu medi mais ou menos aqui pessoal com o parquímetro, até o local que eu vou efetuar a solda lá tá dando, olha, 25mm olha lá, 25mm então o arame, ele vai ter que percorrer aqui, 25mm pra conseguir fazer uma solda dentro daquela fresta lá vocês estão vendo lá, e muitos acham que não dá certo acham que a solda vai conseguir soldar lá se você manter a regulagem do gás normal, aí 10 litros por minuto você consegue fazer tranquilo, eu vou mostrar pra vocês eu tô soldando umas grapas aqui num batente de portão e aí apareceu essa ideia, eu lembrei que um amigo perguntou que ele não tava conseguindo soldar pelo menos com essa máquina minha eu soldo tranquilo então essa vai a dica, vocês conseguem sim soldar qualquer fresta pode ser que não seja uma qualidade lá excepcional aqui mesmo, vocês podem ver, eu soldei essas grapinhas aqui e soldei com a tocha bem longe mesmo mas aqui com esse pedaço eu vou simular pra vocês o algo mais extremo daqui que vai dar uma distância de 22mm quase 25 pessoal, 24mm eu medi aqui ó, tá dando aqui vamos simular aqui ó, vamos encostar essa chapinha chapinha nem é daqui pra soldar, mas eu vou simular aqui pra vocês vamos ver se vai dar certo, né aí eu mostro pra vocês ali eu vou dar um pause aqui pra poder ligar a máquina é, mas nem precisa pessoal, vamos fazer aqui já ao vivo mesmo vou colocar aqui a proteção, né pra gente poder tá fazendo, que eu vou mostrar pra vocês que dá certo entendeu, tranquilo e aí conforme vai preenchendo embaixo você tem que manusear a tocha pra soldar poder pegar nas duas chapas, né que se não às vezes não pega também né, e aí dá BO também aí fica aquela solda falsa, né tanto a mig, pessoal, ela deixa a soldagem falsa também, viu que nem quando você solda com o eletrodo que quando acontece de pegar só de um lado da chapa amiga, acontece isso também fica aquele material derretido em cima da outra chapa, mas não funde então é por isso que vocês tem que movimentar bem a tocha ó, eu vou colocar bem inclinado mesmo, pessoal a tocha, ó tá mais ou menos a 20, 25 então esse arame ele vai sair bem longe aqui, ó e vai conseguir efetuar a solda esse é o 0,8 esse arame, pessoal se for um milímetro, vocês conseguem fazer com muita mais facilidade eu estive conversando com o pessoal que solda estrutura aí eles falaram, não, a gente faz tranquilo tem até distâncias bem longas mas não pode estar com gás muito baixinho que aí não fica a solda legal então tem que estar no padrão beleza ali regulagem do gás ali então vamos fazer aqui pra vocês verem aí pessoal, vocês estão vendo que tá saindo uma folhinha, né? mas por quê? porque essa chapa era galvanizada, pessoal, né? então foi até bom que eu soldei essa chapa galvanizada né, ó, tá vendo? ela é galvanizada, solta isso daqui, ó foi até bom porque se transforma em mais dificuldade ainda se fosse uma chapa mais crua, normal, que nem a cantoneira, seria mais fácil mas formou algum respingo, por quê? porque a chapa ela é galvanizada, né? então, ó lá, ó que formou aqui mas soldou, pessoal, tá vendo? então eu até preenchi mais, ó lá às vezes o primeiro cordão embaixo ele fica meio ruimzinho aí você dá algum ponto mais em cima mas é porque a chapa é galvanizada eu já soldei em bastante fresta com chapa normal, tranquilo então ele atinge até aqui 20 milímetros tranquilo, pessoal, o arame ó lá, ó, fica aquela ponta mais grande, né? porque o arame foi derretido lá embaixo ó que solda boa mas a amperagem tem que estar meio alta, entendeu, pessoal? porque se a amperagem estiver muito baixa, não solda também eu tô soldando na minha V8 lá, no penúltimo lá, no 7 na posição 7 lá, tá vendo? né? e aqui é uma chapa cantoneira, né? então, é isso aí, pessoal dá pra fazer, viu? não precisa usar o eletrodo, não tá vendo? 3 milímetros ali, 4 deixa a chapa aí então, tem que trabalhar com a amperagem mais alta também porque senão ele não tem força pra derreter tá vendo? a soldagem foi feita bem no... ó lá, ó tá vendo? aqui dá pra vocês verem, tá vendo? bem lá embaixo, ó então eu trabalhei lá embaixo ainda que eu de dois cordões eu de um cordão mais no fundo lá mas como ela tava galvanizada ela... ó lá, ó tá vendo? então a tocha pode trabalhar longe, pessoal tá vendo? pode trabalhar longe aqui que você consegue efetuar a soldagem né? ficou bem fundida mesmo ó eu nem ia soldar isso aqui mas eu soldei também porque isso aqui é uma grapa de portão vai ficar embutido no concreto depois eu vou cortar o excesso aqui né? então, pessoal isso foi mais uma dica aí pra vocês que dá pra soldar até em distâncias mais longas, né? não precisa colocar outro tipo de bico bocal mais fino, nada né? a não ser que vocês vão soldar somente em fresta, né? então o ideal é comprar uma uma tocha que já tem o bocal ali mais reduzido mais expropriado pra isso mas eventual serviço de oficina que você tenha que executar algum serviço que seja assim um local mais apertado pode ir com a miga ali não precisa pegar eletrodo não você tendo a miga aí você faz tranquilo beleza, meus amigos? gostou do vídeo, pessoal? não se esqueça, hein? larga aquele like se inscreva no canal e até o próximo vídeo valeu, pessoal até mais valeu, valeu Obrigado.